Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje a chuvinha parou e está fazendo até um friozinho agora de noite aqui no Juiz de Fora. Antes de começar, eu quero mandar um abração aí para o meu amigo Luiz Vassouras, também o Imperador Júnior lá de Itajaí. Forte abraço aí, meu amigo também, Tim Paiva, minha amiga Flor Santos. Meu amigo Josué Polido, meu amigo Valmir lá de Belfort Rocho. Vou dar um abraço para Gisele lá de Bancur. E vamos aí às viradinhas de amanhã. Esse palpite que nós passamos da tarde deu para ganhar só o Terninha aí ao Quinto. Aventura, Esváquia e Perú. Mas está bom, pelo menos deu mais um. Bicho de pena, né? Chique. Então, vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Aqui, ó. 3, 7, 2 vai dar a 723 da cabritinha. Aqui, ó. 7, 4, 7 do elefante. 4, 4, 7 do elefante. Aqui, é... 7, 8, 3 do touro, né? Aqui, ó. 9, 8, 4 do touro. 9, 4, 8 do elefante. Aqui, ó. 3, 8, 3 do touro. 8, 8, 3 do touro. Aqui, 9, 8, 3 do touro. Lembrando que amanhã é dia do touro, dia do elefante. Também o dia da cabritinha, né? E amanhã também tem federal, né? Aqui, ó. É... 4, como é que é? 5, 4, 5 do elefante. Aqui, 1, 4, 2 vai dar a 124 da cabritinha. Aqui, 0, 24 da cabrita. 7, 8, 4 do touro. Ou... É isso mesmo. Aqui, ó. 6, 2, 4 da cabra. Aqui. 3, 8, 4 do touro. Então, 4, 8, 3 do touro. Danadinha da 9, 6, 0, hein? É... Brincadeira. Mais uma vez ela veio, né? E eu não julguei. Aqui, ó. 2, 2, 4 aí da cabritinha. Ou 4, 2, 2 da cabrita. E aqui, 0, 45 do elefante. Então, amanhã, as dezenas dominantes. 21, 12, 11, 22. No subito do dia, touro, elefante, cabra, cavalo, burro e tigre. Tá aí algumas milhares de boas pra jogar em vestida. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou aventurar o galo e o peru. Sexta-feira, né? Bicho de pena. Eu vou dar uma aventurada aí no galo e no peru. Inclusive, eu vou jogar milhar. 80, 50, 50, 50, 80 e valendo duque. Quem sabe a gente dá um talinho, né? Na esquerda da tela aí você vai ficar com o telefone aí do meu amigo Pequete e também do meu amigo Haroldo. Lembrando que amanhã tem bolão flash. Não é isso? Pra vocês dão um talinho amanhã no bolão. Agora, vamos lá. Tá aí, ó. Alguns tuques de dezena. E agora alguns ternos de grupo, ó. Vamos ver se amanhã a gente pega essa filera, ó. E alguns grupos, ó. Touro, elefante, cabra, burro, tigre e o peru. E vamos aí a cruzetinha de amanhã, né? Amanhã é dia do touro. Então, 68, 4 do touro aí é uma boa, né? Tem um cachorrão aí bonito aí com a 52, 19. E botei um pavão aqui com a 0,73. Inclusive, um senhor terno, né? Touro, pavão e cachorro. Tos milhado pra julgar invertido, ó. 4, 1, 9, 3. 8, 2, 1, 7. 65, 20. 52, 19. 4, 9, 3 do viado. 3, 9, 4 do viado. 4, 13 da borboleta. 3, 14 da borboleta. 4, 17 do cachorrão. 7, 14 da borboleta. 4, 8, 17 do cachorro. 7, 18 do cachorro. 8, 2, 7 do carneiro. 7, 2, 8 do carneiro. 6, 2, 7 do carneiro. 7, 2, 6 do carneiro. 8, 2, 0 do cachorro. 0, 28 do carneiro. Boa, é assim. 6, 5, 0 do galo. 0, 56 do gato. 6, 8, 4 do touro. 4, 8, 6 do tigrão. 0, 73 do pavão. 3, 7, 0 do porco. Então, uma hã de indutor. 1, 8, 2. 5, 8, 4. Com a indutor também. Com a 0, 81. Ou então a 0, 84. Do elefante. 1, 4, 8. Gosto do elefante. 1, 4, 7. 0, 48. 6, 4, 5. E da cabritinha. 5, 2, 1. 1, 2, 4. 9, 2, 3. 7, 2, 4. Da cabritinha aqui também. 0, 24. Então, tá aí os palpites aí, então, para o dia 21 de novembro de 2020. Tomara que amanhã a gente ganhe, né? Hoje só deu pra salvar, meu. Forte abraço a todos aí e... Boa sorte!